Olha o cachorrinho, pisou no cachorro, coitado, mas é louco, pisou na cabeça do cachorro. E aí, bom dia? Bom dia. E aí, catetalhada, firme? Vamos para mais uma. De novo aqui no CTC Pondeló, vamos fazer um ataque ao Pondeló aqui, bem, de boa. Espera aí, chegou o relógio. E me perdi até. Mas hoje, o protagonista da parada, Mor V3 treia. A Rafa também tem um, então só para vocês entenderem o quanto a gente furte o tal do Mor. E hoje vamos falar tudo o que eu senti desde o início do ano, que eu já estou com esse tênis. Corri uma ultra de 55km com ele e vamos fazer o Pondeló, que é um lugar que eu ainda não tinha vindo com esse tênis aqui. Então lá em cima a gente conversa mais, tomara que esteja bonito. O dia está bem, bem massa. O solzão está lá em cima. E vamos conversar um pouco mais sobre essa nuvem do Daniel Ballas aqui. Vamos lá. Vamos? Ligou aí? Foi. Comprei esse tênis bem no começo do ano e já tem um vídeo aqui no canal que deu as primeiras impressões. Naquele dia, foi o primeiro treino e eu usei ele no Estradão, que foi onde eu mais usei esse tênis. Eu acabei não vindo muito para a trilha com ele, porque eu não gostei muito dele em terreno técnico. Eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso. Ele é ruim nisso, mas no resto ele é muito bom. Se a trilha for assim, uma trilha simples ou for estradão, esse tênis aqui é perfeito. Eu comprei esse tênis pensando principalmente nessa prova aqui, nos 75 quilômetros que eu fiz esse ano. E acabei que não corri com ele nessa prova, mas corri a Jaraguá Sky, que tem vídeo aí no canal também, 55 quilômetros. Eu tô andando aqui, a cateta tá firme lá, correndinho. E é isso. Usei ele numa prova de 55, em vários treinos, mas as outras úteras do canal, acabei usando outros tênis justamente por ele não ser bom em terreno técnico. Mas eu gosto demais, é um tênis que valeu a pena aqui, um investimento. Tanto é que eu presenteei a cateta com um, e é o tênis que ela mais gosta de trilha. Ó, faceiro que tá. Vamos lá. Não bateu nenhum quilômetro. Essa parte da trilha do Pondeló é muito boa. É a parte que nós corremos. Agora tem uma diferença nesse trilha, que vocês sempre vão ver aqui no canal, que é esse lixinho aqui, ó. Pendurado na frente da mochila. Quero começar a usar mais isso um dia. Bom dia. Porque eu ando vendo a galera muito porca na montanha. Ô louco, olha o cachorrinho. Aí, aí, pisou no cachorro. Coitado. Você é louco? A Rafa pisou na cabeça do cachorro. Aí, aí. Aí, aí. Aí, aí. Aí, aí. Eu tava falando do lixo. Agora eu tô trazendo esse lixinho pra catar o lixo dos porcos aí e levar o meu também, né? Acho que se você não tem um lixinho, não precisa ser desse. Só tem um bolso com zíper. Mas, vamos tentar incentivar aí a galera não jogar lixo na trilha. Vamos lá. A cateta quase matou um cachorro. E eu filmei ainda. Vamos embora. Olá, rapaz. O que será que é essa aí? Nossa, ela brilha. Aham. Tá tomando um sol. Ah, mas essa aí não é vida, né? Oi. 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 Encontramos a Letícia, a Saltória e o Marco treinando ali. Coitado deles ficaram pra trás. Vai ficar pra trás porque eles estão no sentido contrário. Aí, tamo na parte mais difícil aqui da trilha do Pondeló. Mas, não é uma trilha muito técnica. É tranquilo. E pra esse tipo de trilha aqui, pra estradão, esse tênis aqui é muito bom. O único problema é que ele é bem alto. Bem alto mesmo. E isso não gera instabilidade. Mas ele não entra em qualquer buraquinho. Então, pra terreno técnico, fica meio complicado. Mais pra gente, que é cateto aí do fundão, que vai mais devagar. Eu acho um tênis perfeito, cara. Perfeito mesmo. Conforto, 100%. E amortecimento, 100% também. Acho que não existe um tênis mais amortecido do que esse Patrinho. Ah, é. Vamos? Tá difícil. É bom o tênis ou não é? É. É bom. Tudo meio esbarrado. Tá chovendo muito esses últimos dias. Então, eu vou mostrar o tênis pra vocês virado em barro. Normal, né? Tênis limpo é no asfalto. Vamos lá, Catrita. Vamos lá. Bora, bora, bora. Aí, cume do pão de lá. Meu Deus. Tá um vento, vento, vento. Tô tão torto aqui. Uma galerinha lá, mas não tem vista nenhuma. E, ó, pra variar. Lixo. Lixo. E mais lixo, gente. Ó, por que que eu tô trazendo um bichinho? Tá bem ruim de gravar o review aqui em cima, igual eu sempre faço. Tá muito vento, mas vamos tentar. Nem que seja nesse buraquinho que eu enfiei aqui. Aí, Catrita. Não sei se tá bom luz nem nada aí, mas vamos lá, né? Deixa eu dar uma ajeitada aqui. É o único lugar que eu consegui parar pra conseguir gravar, porque tá um vento e um clima muito ruim aqui em cima. Vamos lá, vamos falar do Mor V3 Trail. Eu usei ele por 220 quilômetros, mais ou menos. Mas, né, em horas eu nem fiz as contas, porque acaba que na trilha o mais certo é contar quantas horas eu fiquei em cima desse tênis, né? Mas eu fiz os 55 quilômetros do Jaraguá Sky. Levei 11 horas e pouco. Fora todos os treinos que eu já fiz com ele. Mas eu comprei usado. Então ele já era um pouquinho rodado. E, infelizmente, acho que eu não vou conseguir mostrar gripe nem nada pra vocês. Olha o jeito que tá o negócio. Tá virado em barro. Deixa eu bater aqui pra ver. Nem assim vai dar pra enxergar muito como é que tá ficando na parada. Vamos lá. Dessa vez eu dividi o review em cinco partes. A primeira dela é conforto e ajuste. Começando aqui pela frente do pé. Ela é muito larga. Acho que é o tênis mais largo que eu já vesti na vida. Ele, aqui na frente é largo. Não no meio é largo. É inteiro largo o tênis. E pra mim é perfeito. Porque, pra mim, tênis tem que ser assim. E acho que pra algumas pessoas também. Porque ele acaba apertando aqui na frente. E dando problema nos dedos e tudo mais, né? Então, aqui na frente ele vem largo. O ajuste aqui, aqui em cima do pé, não é dos melhores. Tem gente que tem o pé muito fino. E talvez pode ter algum problema. Mas pra mim é perfeito. Eu gosto desse ajuste aqui em cima do pé. E aqui atrás, no contraforte, eu curti bastante também. É bem rígido. Não tem como apertar essa parte aqui. Só a parte de cima dá pra apertar. Eu gosto muito do ajuste dele. Me dei muito bem. Não tem o que reclamar. É colocar no pé, apertou ali. Pronto. Não tem o que fazer mil ajustes pra dar certo no pé. Eu gosto bastante dessa parte dele. Amortecimento, nessa parte aí do conforto e amortecimento. Não tem nem o que falar, né? É o tênis mais amortecido do mercado, cara. O troço é uma nuvem gigantesca. E se você curte amortecimento, esse é o tênis de trilha pra você. E conforto, tudo essa parte, todo esse ajuste perfeito que eu falei. Com essa entressola gigante e esse amortecimento. Gera conforto que eu gosto muito. Tem gente que não gosta de tênis tão amortecido assim. Então, você tem que medir se você é esse tipo de corredor. Segunda coisa. Solado e grip. Infelizmente, não tô conseguindo mostrar esse grip aqui. Vou mostrar daqui a pouco o tênis da Rafa ali. O grip dela. E o dela tá mais novo. Foi usado umas três vezes. E esse aqui, como eu já falei, tá com uns 300 e poucos quilômetros. Eu aposto que com uns quase 500. Que eu acho que o cara que vendeu falou que usou 100, mas usou mais. Mas, ele tá com um grip bom ainda. Segura em tudo. Apesar de estar um pouquinho gasto. Mas, eu acho que é tênis pra mil quilômetros com certeza. É um solado bom. O solado dele é Vibram Eco Step. Não é o Vibram Mega Grip, que já teve nesse tênis aqui. Mas, é um Vibram muito bom. Flexibilidade do tênis. Ele, agora, depois de um tempo, já tá bem flexível. O da Rafa, que tá um pouco mais novo, é um pouco mais duro. Quando você compra ele, ele tá um pouco mais firme. E, com o tempo, depois de alguns treinos, ele vai acabando ficando um pouco mais mole. Terceira coisa. Estabilidade e proteção. Já falei que eu adoro a estabilidade do Moor. Eu acho que, em tudo que é terreno, você pisa e ele já fica... Ele já se conserta a tua pisada de tão largo que ele é. Porque, olha o tamanho da chulapa, né? Gigantesco, ó. É muito largo. E, isso gera estabilidade. Mas, ele tem uma certa instabilidade por não entrar em qualquer lugarzinho. E, daí, acaba ficando meio ruim de pisar. E, por isso que ele é ruim em terreno técnico, né? Proteção. Ele tem o Tu Protect aqui da New Balance, que tem todos os New Balance. Vou mostrar aqui pra vocês. Todos eles, todos os tênis de trilha da New Balance tem isso. E, protege muito bem. Dá pra dar umas topadas boas. E, ele vem da parte de cima aqui. Até nos contornos laterais. Até aqui, ó. Então, ele dá uma boa protegida. Quarta coisa. Respiração e drenagem. Ele não é um tênis muito respirável. Eu tenho uma camada dupla de tecido aqui. Que, acaba deixando ele meio quente. Mas, eu não tenho esse problema. Até porque, a gente não corre num lugar muito quente por aqui no sul. Mas, se você é mais pra cima aí do Brasil, talvez tenha um pouco de problema com ele. Ou, se você já tem esse tipo de problema. É, ah, não gosto que tênis que esquenta. Esse é um pouco mais quentinho. A drenagem é boa também. É, na outra lá de Jaraguá, eu pisei e fiz algumas travessias de riachinho. E, a água escoa muito rápido dele. Mas, o problema é que ele é tão grande. Tão grande. Que, quando pisa em muito barro, você fica com uma botina de barro. Ele vira só em barro e fica super pesado. Ele gruda muito barro em todo ele. E, eu não curti muito isso. Se for uma prova com muito barro, não dá. Tem que ser pouco barro pra ele. Umas horas, eu pisava com ele na lama, assim. Que, nossa, eu olhava o povo da frente e tava com o pé limpinho, assim. Só com um pouco de barro, normal. Esse aqui tava virado, parecia um tijolo, assim. E, isso foi um ponto negativo dele. Então, ele é bom de drenagem, mas gruda muito barro. E, o último ponto que eu tenho que falar é a durabilidade. Eu já falei mil vezes que ele tá com duzentos e poucos quilômetros, um pouco mais. E, eu acho que é tênis pra mil quilômetros. É tênis pra aguentar bastante. O cabedal dele tá inteiro ainda. Tem alguns detalhezinhos aqui que ele acabou rasgando. Mas, no mais, tá inteirão e acho que dura bastante. E, o solado também. O solado não tá zero igual o da Rafa. Que, dá pra ver, fica bem mais cravudo. Mas, vai aguentar. Única coisa que eu não curti. Deixa eu mostrar no teu aí. Mostra o teu solado aí. É, acho que dá pra ver. Única... Ai, deu o quadril. Deu o cãibre. Espera, volta pra ele. Isso. Ó, nossa, não dá pra ver nada também. Mas, tá bom. Ó, única coisa que eu não curti é que não dá pra ver, mas os gominhos do Mor, eles são todos separados. É, dá pra ver a entressola tá vazando aqui. E os gominhos estão aqui, ó. Só que, aconteceu no meu tênis, até vou mostrar no vídeo aí, que ele descolou esse gominho no segundo treino. Então, acho que se fosse um solado mais inteiro de Vibram, ia ser melhor. E o da Rafa é bonita, né? Falando nisso. As cores. Tem dois feminino. Esse da Rafa aí. E um que eu vou deixar aí na tela pra vocês. E masculino tem uns três ou quatro que tá rolando. Tem um no brechó. Tem um no brechó. É, tem um no brechó do cateto que estão vendendo, um feminino. Um laranja bem bonito. Num preço bom. E masculino tem umas três cores que eu vou deixar aqui do lado. Um preto com laranja, que era o meu sonho. Só que acabei pegando esse amarelo, que nem tem aqui no Brasil. Porque o cara que me vendeu, comprou naquele Trek E, que eu já comprei o meu Bastandalec lá. Hoje, já teve várias promoções esse tênis. Então, você não tá mais achando ele com muita promoção, nem com muita numeração por aí. Mas dá uma garimpada, que às vezes você acha um maior perdido por aí, num preço bom. Na tua numeração. Mas, resumindo, né? Falando pra quem é o maior V3. Treio. É pra quem corre bastante em estradão e vai fazer longa distância. É pra isso que é esse tênis. É um tênis que não é pra terreno técnico. Não que seja só estradão. Mas ele não é pra terreno técnico. E é pra longa distância mesmo. Se o cara vai fazer uma ultra, é uma ótima opção. Só que se for muito técnico terreno, não recomendo. Acho que é melhor pegar um erro da vida do que esse tênis aqui. Mas é isso. Esse é o V3 Treio. Vamos descer, que o clima tá feio aqui em cima e tamo ficando com frio. E no caminho vamos conversando um pouco mais. Quando eu falei que tava a venta, ó. Vocês não acreditaram? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Não sei se deu bom esse review aí. Espero que tenha ficado bom. Ô, catetos. Vai comer um pastel, coca-cola. Na verdade, tudo esses treinos aí, tudo desculpa pra vir aqui comer pastel. E deu boa. Tá aí feito o review do maior V3 Treio. O tênis que eu e a Cateta, um dos tênis que a gente mais gosta. Se você curte amortecimento e achar num preço bom, vale a pena. É um tênis que vai durar bastante. Você vai poder fazer bastante treino. Principalmente de rodagem. E só não vai ser bom em trilha técnica, igual eu falei. Mas se a tua prova, por exemplo, tem só um trechinho técnico, tá de boa. E é isso. Valeu? Obrigado. Você chegou até aqui no fim do vídeo. Não esquece de curtir, se inscrever e assistir aí mais uns reviews do canal, se você chegou agora. E até o próximo Carteio Testando. Fop! E até o próximo Carteio Testando.